Muitos que... aqui uma coisa interessante no Brasil é o caráter autoritário da esquerda, né? Até uma esquerda brasileira que quer aumentar penas, proibir as pessoas de falarem e tudo mais. Vocês podem pensar, né? Eu imagino que muita gente pense isso, que isso daí é só o efeito perverso de ideologias desencontradas. Identitarismo, essa coisa, não é fato. Vamos procurar esclarecer uma coisa aqui que é muito importante. A esquerda brasileira, que é uma esquerda pequena burguesa, nesse caso, ela é parte da pequena burguesia brasileira, ou seja, da classe média brasileira. E a classe média brasileira, ela foi educada sempre assim. No fundo, toda ela é conservadora. Então, esse negócio de prender, disso, disso, daquilo, os preconceitos que existem na classe média, uma boa parte deles, eles são comuns à esquerda e à direita. Principalmente uma esquerda mais recente, que não tem a tradição das organizações marxistas, etc. Que eram muito mais, tinham uma definição muito mais clara sobre várias coisas. É uma esquerda conservadora numa série de coisas. Para essa esquerda, parece natural que você fique aí proibindo as pessoas de fazerem as coisas, censurando, colocando gente na cadeia. A única coisa que é uma esquerda que tem uma ideologia de direita. Mas é comum. Vai ser necessário todo um processo político para acabar com essa palhaçada. Não é por acaso que esse negócio, por exemplo, que nós discutimos aqui, das bandeiras nas manifestações, quem mais dava voz a isso daí, eram os setores de esquerda. Setores que se dizem anarquistas. Se dizem, né? Porque, de um ponto de vista rigoroso, não dá para você pensar num anarquista, que realmente acredite na sua ideologia, chamando o Estado a reprimir o cidadão. A doutrina anarquista, em geral, parte do fato de que você é contra o Estado. Então, por exemplo, em 2013, nunca de mais repetir, nós já falamos isso, mas nunca de mais repetir, o negócio de abaixar a bandeira começou no movimento pelo passe livre. Nós, PCA, participávamos desse movimento já há alguns anos. Nós participamos de várias mobilizações. Em todas essas mobilizações, nós sempre tivemos atrito com diversos setores de esquerda que estavam dentro do movimento, anarquistas e outros, porque eles não queriam que nós aparecêssemos com as nossas faixas e bandeiras. Foram eles que começaram essa palhaçada. Não foi da direita que veio. A direita pegou uma carona. Percebendo isso, a direita fazia também a mesma coisa. Era comum no meio da esquerda aparecerem esses palhaços que não estão menos preocupados em defender a posição deles do que impedir os outros de defender a sua própria posição. que é uma coisa, vamos deixar absolutamente claro, que nada tem a ver com nenhuma esquerda. Se você é anarquista, você não quer que ninguém proíba você de fazer nada, é você que vai sair por aí dando uma de policial sem farda. Porque o cidadão que aparece na manifestação e fala que você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, você não pode levantar essa bandeira, você não pode levantar essa faixa, seja lá por qual motivo que a pessoa tenha imaginado, é um policial sem farda. Na manifestação popular, democrática, de massas, não pode ter polícia, com ou sem farda. Não pode chegar lá e falar assim, o que você está falando aí? Ah, isso aqui não pode, hein? Esse não pode, esse não. Não, isso aqui não dá. Deixa eu ver suas bandeiras aí. Eu já vi a polícia, mas na época da ditadura, quando a gente foi para o Congresso da ONU, a polícia parou o ônibus e falou, mostre todos os panfletos e faixas que vocês têm aí. Mas tudo bem, era o DOPS. Entrou um cara com uma metralhadora dentro do ônibus e tal. Mas você entrar um esquerdista e falar assim, o que que você... Oh, vai te catar, rapaz. Primeiro compra uma metralhadora, arruma um distintivo, e daí a gente conversa. Por quê? O que que é? Polícia extra-oficial, não reconhecida por ninguém das manifestações? Essa tendência de falar o que você pode falar e o que você não pode falar, essa é uma coisa reacionária que tem dentro das manifestações. É o cavalo de Troia da direita em setores esquerdistas. Um setor, por exemplo, tirou um panfleto, um grupo minúsculo, tirou um panfleto e falou o seguinte, que as manifestações não são pelo Lula Livre. Não. A manifestação pode ser pelo que for. Eu defendo o Lula Livre e vou defendendo a manifestação. E eu não quero nenhum policial pseudo-esquerdista me dizendo que se eu posso, eu não posso falar do Lula Livre. Se eu for defender o Bolsonaro na manifestação que é contra o Bolsonaro, logicamente vai dar briga. Está certo? Agora, pedir a libertação de uma pessoa, seja quem for, Batiste, Lula, Zé Dirceu, na manifestação, está plenamente de acordo com a manifestação. Quer dizer, então, toda essa política de limitação do movimento, ela abre caminho para uma vertente, uma vertente, um viés contra-revolucionário que nesse momento é pequeno, mas que já é, digamos assim, uma semente que está crescendo dentro do movimento, se ele refluir. Então, nós precisamos pensar essa questão. uma forma que umấn, um... 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 Obrigado.